Deixa eu começar com essa informação, gente, uma confusão, pensa numa confusão na zona leste de Joinville, terminou com um homem esfaqueado. Olha só, a nossa equipe esteve lá no local para acompanhar essa ocorrência, vê se tem cabimento um negócio desse. Alfa, coloca na tela. O ferimento na perna deste homem foi provocado por um facão e aconteceu durante uma briga de família. Registrada ontem por volta das nove da noite na rua Melícia Carlota Aguiar, no bairro Iririú. A vítima disse aos policiais que o desentendimento aconteceu com o marido da prima dele e teria sido motivado por causa de ciúmes. A pessoa se apresentou fora da residência, no chamado, encontrando cinco ferimentos na região das costas e um corte contuso em região da perna. E aguardando as informações também da polícia no local. Com a chegada da polícia militar, a situação foi controlada e a vítima, que segundo informações mora na mesma casa que o agressor, após o atendimento, acabou sendo liberada no local.